Neste dia de eleição, a propaganda eleitoral está proibida, a chamada boca de urna, que pode ser punida com multa e até com prisão. Na internet, a boca de urna também é crime. É proibido postar e compartilhar qualquer conteúdo eleitoral nas redes sociais. Mas um fato está chamando a atenção das pessoas nas redes hoje. É que nas sessões no exterior, em que já se encerraram as votações, um boletim de urna é afixado na entrada de cada sessão para comprovar que foi encerrada e tem a impressão dos votos dos candidatos já computados ali em cada sessão. O TSA acaba de explicar que isso é público, não é crime e faz parte da transparência, inclusive. Isso não quer dizer que dê para saber o resultado das votações, porque teria que ser feita a soma de todas as sessões. Nas ruas é permitido o uso de camisetas, broches e adesivos.